Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, já vai deixando aquele like pra ajudar, aquele like platinado Compartilhe o vídeo e deixe a tua opinião, que ela é sempre muito importante Pessoal, vamos aí a reagir mais um vídeo, dessa vez do David Jones Parece que tá meio bolado com a Nintendo E a Nintendo é aquilo né cara, a Nintendo... Eu já queria já até deixar uma pergunta aqui pra vocês Eu tô pra fazer um vídeo, pra dar minha opinião Sobre pegar a franquia mais importante das três plataformas que a gente tem de videogames hoje Nintendo, Playstation, Xbox Seria Mario da Nintendo, Halo do Xbox E o God of War, o creitão da massa aí do Playstation Que pra mim, o God of War é a maior IP que a Sony tem Então assim, pegar essas três IPs e fazer um vídeo Explicando qual dessas três IPs hoje tem maior impacto Hoje, hoje, maior impacto no mundo dos games A gente sabe que as três IPs tiveram impactos aí muito grandes no decorrer da sua vida A gente sabe a importância de cada uma Eu queria trazer um vídeo aqui sobre isso Não sei se vocês vão gostar ou não Mas comenta aí embaixo se vocês aprovam ou não esse tipo de vídeo Que eu sei que geraria até polêmica Meu Deus do céu Enfim Vamos lá, vamos tá vendo aí o vídeo do David Jones E saber porque que ele tá tão bolado assim com a Nintendo O vídeo do David Jones com essa cara de doido dele Só tem uma novidade aí É que a Nintendo criou uma conta oficial da Nintendo Brasil Tá? E olha só Recentemente, a Nintendo anunciou que vai estar na BGS Beleza Agora, criou um Twitter da Nintendo Brasil E eles só postaram isso aqui, ó Na verdade, deixa eu ver se vocês postaram mais alguma coisa Além desse anúncio Não Eles só postaram essa imagem que vocês estão vendo aí Dizendo Bem-vindos à conta oficial da Nintendo Brasil Um novo canal pra você conhecer em seu próprio idioma As próximas novidades da Nintendo dispositivos disponíveis no Brasil É... Bom Como você fala Isso e nada é a mesma coisa Se a Nintendo não traduzir seus jogos para o português Esquece Esquece Não vai ganhar público novo Só vai ter o mesmo público de 30 anos atrás E vai cada vez ficando mais relevante pro público jovem Que é o público que mais consome Então assim Quer entrar no Brasil? Cara, é bizarro eu ter que estar falando isso Que se você quer lançar um produto de entretenimento no país Que tem que colocar na língua daquele país Tipo Não é bizarro você ter que falar isso? Pra uma empresa do tamanho da Nintendo Não é loucura Tem que falar isso? Mas quem sabe, pô Ah não Estão na BGS Criaram conta da Nintendo Brasil em português É shopping brasileira Será que nessa BGS tem um anúncio importante? Não, a partir de agora Todos os nossos jogos vem em português brasileiro É verdade A gente não quer dublagem não Até porque tem o qual faz o duário Só isso Será? Eu acho que, cara Ele tá certo Eu... Mas quem sabe É... Essa cara ficou engraçada Mas cara Ele tá certo, velho Eu acho que é assim Eu sei que vai ter muita gente Que fala assim Ah, mas a Nintendo Já trouxe aí uma Dublagem, né Legenda no caso, né Em jogos Pô, mas legenda Por exemplo, Mario Kart Cara Não faz diferença um jogo de carro Ter ou não legenda A gente quer jogos mais complexos Zelda, por exemplo Seria excelente vir com legendas Né Eu nem sei se eles atualizaram Se lançaram uma atualização Lembro que há um tempo atrás Eu olhei e não tinha Então assim É... É o mínimo, né A Nintendo trazer seus jogos aí Com legendas, cara É o mínimo Já era pra estar trazendo isso Há muito tempo Né Desde muito tempo Sony e Microsoft Já traz seus jogos Com dublagens Né Com dublagens Não falo nem com legenda A legenda ainda Vem de mais tempo ainda Mas pelo menos Com dublagem Já vem há muito tempo Mais de 10 anos Que ela já traz em jogos Aí com dublagens E a Nintendo Tá nessa Né Engatinhando ainda Nessa situação Então, cara É... Sei lá, cara É... A Nintendo Ela já teve uma época Dela que ela Causava muito Assim... Impacto Ainda causa De certa forma Né Mas não é igual Ela não se atualiza Vé E... A gente quando para Pra reclamar da Nintendo É só disso É... Não, não é só exatamente disso Né Tem a questão dos jogos dela Dela ficar Hipervalorizando O preço dos jogos dela Que ela nunca faz corte de preço Diferente de Sony e Microsoft Que, pô O jogo ali tá Com, sei lá 6, 8 meses O ano já faz um corte ali De 50 reais 70 reais No preço Bruto, né Não é desconto não Não é promoção não Já faz um corte ali Tipo, se o jogo foi lançado 250 Cai pra 200 Depois cai pra 150 Aí vão fazendo corte Até chegar naquele estilo Playstation Hits Por exemplo O jogo foi lançado lá 300 reais Tá 100 E a Nintendo não Jogos continuam 300 reais 350 reais Não faz corte Entendeu? Esse é o maior problema Da... Na minha... Na minha opinião São os maiores problemas Da Nintendo Nem digo que é Online E... Nada dessas bobeiras Assinatura cara Não Os maiores problemas É isso Ela não colocar legenda Achar que todo mundo É... Ela só pensa no mercado É... Americano E obviamente Japonês Né... Dificilmente ela bota Legenda em outras línguas Né... E o Brasil Que é um mercado Aí que Mesmo que o nosso país É... Estando ali Na... Na lama Né... Mas é um país Que consome demais Videogames Consome muito E a Nintendo Não valoriza isso Né... A Nintendo Não valoriza Vamos ver agora Né... Que ela trouxe uma loja Em... Uma loja BR Né... Página BR Pô... Coloca umas legendas Aí Cara Seria... Atrairia um público Cara Até eu Eu sou da época Da Nintendo De fato Ali Né... Sou da época Já do Nintendinho Praticamente E hoje Já há muito tempo Desde o tempo Do... Talvez do Gamecube Depois do Gamecube No caso ali O Wii E tal Eu já não via mais vontade De ter Nintendo De... De sair Dessa bolha Dela De... Pô Eu não tô falando Que ela pra deixar De criar os jogos Como ela já sempre cria Não Mas Trazer uns jogos Com uma pegada Mais... Mais adulta Né... Sair um pouco Dessa coisa De... Ah... A gente só faz Jogo Pra... Com um tema Mais infantil Com uma pegada Diferente Mas cara O público da Nintendo Em sua maioria Que eu concordo Com o David Jones É público de gente Da minha faixa de idade De 35 40 anos Pra mais Né... O pessoal Abaixo disso aí Talvez tenha um público Alguns de 30 anos 28 Talvez Mas você pega O pessoal Mais de 20 anos E tal O cara tá lá No Playstation Xbox PC Ela não tá Com o Nintendo E quando tá É console secundário Terciário Sei lá Velho Então... Eu acho que tá na hora Da Nintendo Dar uma Repaginada Cara Dar uma Evoluída Sei lá Cara Mudar um pouco Essa... Essa... Esse pensamento Dela Né... Essa filosofia Dela Não é pegar o Zelda O Mario Né... Eu tenho que desenhar Né... Pro pessoal aí Que vai ver o vídeo Né... Não é pegar esses jogos E torná-los mais realistas Mesmo porque... Tem um Zelda Que ele tem uma pegada realista Não lembro em qual videogame Que ela fez Não sei se foi no Wii U Não sei Não ficou legal não O Zelda Cartunizado É muito mais bonito Fica muito Mais pegada de Zelda Mesmo Do que Zelda Com gráfico realista Realmente não combina Entendeu? Então esses jogos Mario Zelda Donkey Kong Ele já tem uma pegada Cartoon Já ficou ali Marcado com essa pegada Não tem porque Botar com gráfico realista É quando forem Fazer novas IPs Fazer... Sei lá Tentar fazer uma IP Com uma pegada mais realista Você pega por exemplo Um jogo Que tem uma pegada Que eu não digo realista É digamos Na fisionomia do personagem O Bayonetta Mas o Bayonetta É da Capcom Uma IP da Capcom Exclusiva da Nintendo Quem produz é a Capcom Faz a Capcom Não é uma desenvolvedora Um estúdio da Nintendo Que faz Então é só isso Entendeu? É só isso É a questão dos preços E principalmente Só botar umas legendas Eu acho Que eu concordo Perfeitamente com o David Jones Com tudo que ele falou Entendeu? Concordo perfeitamente O cara tá certo Entendeu? A Nintendo precisa Esse vídeo Assim como outros vídeos De pessoas reclamando Precisam chegar a Nintendo A Nintendo Pelo menos Já que eles estão colocando Uma página oficial Então vai ter pessoas Para monitorar Essa página BR No caso Para eles entenderem Para levar Para a gringa Para os caras Falar assim O mercado brasileiro É um mercado forte Não sei mais o que Os caras Consome ali Playstate O PC Xbox Que seja Entendeu? Os caras tem tudo aí Para fazer os BRs Pô Querer comprar a Nintendo Cara Mas como o David Jones Falou Se você não bota Um mínimo Que é a legenda Para as pessoas Poderem pelo menos Se sentir É... É... Sentir com vontade Ali De pô Ver que tem um jogo Na sua língua Ter vontade Que você tem vontade De comprar Hoje em dia Não é igual Na nossa época Entendeu? Na nossa época Quem é mais velho Sabe o que eu estou falando Que você jogava jogo Até em japonês Você tinha que se virar Nos 30 E era aquilo Quando o jogo Era japa Os caras não botavam Nem inglês Cagava Era a versão japonesa E é isso aí Que tinha para o mundo Então você tinha que Ali realmente Mas hoje Com a tecnologia Com todo o avanço Os caras botam Um jogo Às vezes com 20 30 línguas E às vezes Não ter O português O português BR O nosso português Português Brasil É meio vergonhoso Enfim Essa é a minha opinião Deixe a sua aí Nos comentários O que você acha? Você acha que realmente Está faltando jogos Com legendas BR Da Nintendo Para você Cague e anda Tanto faz Para você Você não liga para isso Coloca aí embaixo No vídeo E deixe a sua opinião Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus